Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones bluetooth na minha opinião Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards E se você quiser comprar qualquer um desses modelos vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também o preço no momento que eu estou gravando esse vídeo Redmi Buds 3, este modelo que eu achei muito bom material da case e dos fones Ele também tem um sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música, assim que você coloca no ouvido volta a tocar Touch funciona muito bem, tem uma boa qualidade de som, um som alto, potente, com bons agudos e bons graves Eu achei o volume deste fone mais alto em comparação com o fone Redmi AirDots 3 e Redmi AirDots 3 Pro E também achei que este modelo conta com mais graves Um dos melhores fones bluetooth sem borrachinha que eu já testei Tem 35mAh de bateria em cada fone, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua E a case tem 310mAh de bateria, conta com pequeno LED na case que indica bateria, tem conector USB-C E outro grande destaque deste modelo é o bluetooth, ele tem bluetooth 5.2 e o tempo de delay muito bom na minha opinião Um fone de grande qualidade E se você quiser comprar este fone, vou deixar o link desta página na descrição do vídeo Ele que está custando aproximadamente 165 reais e o frete é grátis Fone e som de pitch AirDots 3, primeiro fone da marca que eu testei e achei muito bom Olha os detalhes dos fones, o fone que fica bem protegido dentro da case Este modelo tem uma qualidade de som muito top, um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves Eu achei que este fone conta com mais graves, em comparação com o modelo Redmi Buds 3 Eu acho que se não for o melhor, é um dos melhores que eu já testei em qualidade de som sem borrachinha Um dos melhores fones sem borrachinha em qualidade de som na minha opinião Também conta com sensor, assim que você tira do ouvido pausa a música, assim que você coloca no ouvido volta a tocar Tem 30 mAh de bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua E a case tem 220 mAh de bateria Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que este modelo não conta com muita bateria na case Tem bluetooth 5.2 e também um tempo de delay em jogos muito bom Para você que gosta de jogar, este modelo pode ser uma boa opção Já se você quiser comprar este modelo, vou deixar o link da loja oficial Soundpeats no AliExpress na descrição do vídeo Você pode escolher entre estas duas opções O fone está custando 275 reais e o frete também é grátis Outro fone de grande qualidade é este modelo, Trania T30 Olha os detalhes do fone, ele tem conector USB-C, um pequeno LED que indica a bateria Os fones também ficam muito bem protegidos dentro da case Olha os detalhes do fone, material de qualidade, eu achei ele confortável no ouvido Abafa bem o som, isso porque ele não tem cancelamento de ruído ativo Touch, eu achei que funciona bem, conta com microfone E a qualidade de som é o grande destaque deste fone Bons agudos, graves muito bons E além disso, ele também conta com o modo de mais graves Achei bem legal esta opção deste fone Ele também tem o modo de baixa latência e conta com uma bateria muito boa Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com este fone Um fone de grande qualidade, o preço dele eu também achei muito bom pela qualidade do fone Ele tem IPX7 resistente a água e conta com Bluetooth 5.1 E se você quiser comprar este modelo, vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo O fone que está custando aproximadamente 189 reais e também tem o cupom de desconto de 20 reais E este é o novo fone QCY T18, material de grande qualidade na case A case que tem um botão aqui, você consegue conectar os fones em até dois dispositivos Tem o LED que indica a bateria, tem conector USB-C Os fones também ficam bem protegidos dentro da case E eu achei bastante bonito o design dos fones e também o material de qualidade Touch funciona muito bem, olha os detalhes deste modelo Achei o fone bastante confortável no ouvido Ele que também é compatível com o aplicativo QCY Você consegue editar os efeitos de som e também as funções no touch Você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com este fone Depende do volume, eu achei muito boa a duração da bateria dos fones E a case tem 380 mAh de bateria Ele tem bluetooth 5.2, um fone de grande qualidade e uma qualidade de som também muito boa Bons agudos, bons graves, achei muito boa a qualidade de som E ele também tem um som alto que no volume máximo não fica distorcido Na minha opinião é o segundo melhor fone bluetooth da marca QCY em qualidade de som E se você quiser comprar este fone, vou deixar o link desta página na descrição do vídeo O fone está custando aproximadamente 210 reais e o frete é grátis E este é o fone QCY HT03 Olha os detalhes na case deste modelo Material muito bom Também achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case Acabamento dos fones de grande qualidade O touch deste modelo é aqui Ele que tem borrachinha também conta com cancelamento de ruído ativo Que eu achei muito bom Abafa bem o som E na minha opinião este fone é o melhor fone da marca em qualidade de som Um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves Achei que este modelo conta com um pouco mais de grave em comparação com o modelo QCY T18 E além disso ele também tem cancelamento de ruído ativo Ele que conta com bluetooth 5.1 Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua A duração da bateria dos fones não é tão boa em comparação com o modelo QCY T18 Este modelo que também tem 380 mAh de bateria Ele também é compatível com o aplicativo QCY E também conta com o modo de baixa latência Eu achei este fone bastante completo e uma qualidade de som muito boa E se você quiser comprar este modelo vou deixar este link na descrição do vídeo Você pode escolher entre estas opções O fone que está custando de R$186 a R$213 Dependendo do modelo que você escolher E o frete também é grátis E este é o fone Baseus Bowie M2 Olha os detalhes deste modelo Material de grande qualidade na case e também nos fones Este fone que é compatível com o aplicativo Baseus Que você consegue editar os efeitos de som E também as funções no touch Eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo Um som alto com bons agudos e bons graves E além disso você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo E tem um efeito de som que você consegue deixar os fones com mais graves Achei muito top Eu achei que ele não tem tantos graves igual o modelo QCY HT03 Mas eu achei muito bom este modelo Achei este fone um pouco mais completo Pois ele também tem cancelamento de ruído ativo E também conta com sensor Assim que você tira do ouvido, pausa a música Assim que você coloca no ouvido, volta a tocar Os fones que tem 40 mAh de bateria Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua E a case tem 400 mAh de bateria Um fone bastante completo Tem bluetooth 5.2 Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone E também achei ele bastante completo Tem várias funções por um preço muito bom na minha opinião E se você quiser comprar este fone Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo No momento que estou gravando este vídeo O fone está custando aproximadamente R$202 E este é o novo fone bluetooth da Xiaomi O modelo Redmi Buds 4 Olha os detalhes da case Material de grande qualidade Eu achei o design deste fone bastante bonito O fone que também fica bem protegido dentro da case Tem um pequeno LED que indica a bateria aqui na case E olha os detalhes dos fones Achei muito top o design deste modelo E também material de grande qualidade Aqui indica o lado de cada fone Ele tem um sensor Assim que você tira do ouvido Pausa a música Também tem cancelamento de ruído ativo Eu achei que o cancelamento de ruído ativo deste modelo Não é tão bom Em comparação com o fone QCY HT03 Em comparação com o novo fone Redmi Buds 4 Pro Mas eu achei este fone muito bom A qualidade de som Eu achei que ele tem bons agudos Bons graves E tem um volume mais alto Em comparação com os outros fones da Xiaomi Em comparação com o modelo Redmi AirDots 3 E Redmi AirDots 3 Pro Sobre a bateria Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado Ele também conta com IP54 resistente a água E tem Bluetooth 5.2 Um fone de grande qualidade E eu achei o volume deste fone mais alto Em comparação com esses outros modelos da marca Que eu falei para vocês Ele também está com preço muito bom Na minha opinião E se você quiser comprar este fone Vou deixar este link na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas opções O fone está custando aproximadamente R$177 No momento que eu estou gravando este vídeo E este é um dos melhores fones da marca Halo Que eu já testei O fone Halo X1 Olha os detalhes do fone Achei muito top o design deste modelo Ele também tem cancelamento de ruído ativo E tem uma qualidade de som muito boa Um som bastante alto, potente Com bons agudos e com bons graves Na minha opinião Um dos melhores fones Bluetooth em qualidade de som Além disso Também tem cancelamento de ruído ativo Este modelo que tem 45 mAh de bateria em cada fone Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua Depende do volume E a case tem 600 mAh de bateria Além disso A case também conta com carregamento sem fio Ele que também tem o modo de baixa latência E Bluetooth 5.2 O grande destaque deste modelo é o som Um som de grande qualidade, potente Com bons graves Muito top na minha opinião Já se você quiser comprar este fone Vou deixar este link na descrição do vídeo Da loja oficial Halo no AliExpress O fone que está com preço promocional Custando aproximadamente R$134 E este é o novo fone Realme Buds Air 3 Neo Olha os detalhes da case Achei bastante bonito o design da case E também dos fones Mas achei que o material da case não é tão bom Em comparação com o material dos fones Que eu achei melhor O acabamento de grande qualidade Touch funciona muito bem Também conta com microfone Achei este modelo confortável no ouvido Você consegue escutar aproximadamente 7 horas De música contínua com este fone E o grande destaque é a qualidade de som Eu até fiquei surpreso com a qualidade de som deste modelo Não imaginava que o som deste fone era tão bom Ele que tem um som bastante alto, potente Com bons agudos e com bons graves Pelo preço dele é o melhor fone Bluetooth em qualidade de som Ele que tem Bluetooth 5.2 E também conta com o aplicativo Realme Link Que você consegue editar os efeitos de som E as funções no touch Tem um efeito de som que você deixa os fones com mais graves Eu achei muito top Não consegui escutar no volume máximo Deixei em aproximadamente 70% E já parecia que estava no volume máximo Muito, muito top a qualidade de som e os graves deste fone Quando eu testei este modelo eu achei muito bom Consegui sentir a qualidade dos graves Se você quer um fone que tem um volume bastante alto E graves muito bons Este modelo pode ser uma boa opção Eu achei muito, muito top a qualidade de som deste fone Já se você quiser comprar este modelo Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo Você pode escolher entre estas duas opções O fone que está com preço promocional Custando aproximadamente R$146,00 Já este é o novo fone Redmi Buds 4 Pro Um fone bastante completo e de qualidade Tem conector USB-C Tem um botão aqui na case Conta com LED que indica bateria Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos Eu também achei o design do fone bastante bonito E material de grande qualidade Ele que conta com sensor Assim que você tira do ouvido pausa a música Assim que você coloca no ouvido volta a tocar Touch funciona muito bem É confortável no ouvido Tem cancelamento de ruído ativo muito bom Um dos melhores que eu já testei Abafa bem o som E também tem uma qualidade de som muito boa Bons agudos e bons graves No volume máximo não fica distorcido Conta com o som 360 graus Mas achei que o volume deste modelo não é muito alto Em comparação com o modelo Realme Buds Air 3 Neo O volume deste outro fone é bem mais alto Que o modelo da Xiaomi na minha opinião Mas ele também tem uma boa qualidade de som E o grande destaque deste modelo é a bateria e o Bluetooth Você consegue escutar aproximadamente nove horas de música contínua Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado Depende do volume E a case tem 590 mAh de bateria Também bastante bateria na case Eu só achei que este fone também tinha o carregamento sem fio na case Essa função que tem no modelo Redmi AirDots 3 Pro Mas não conta nesse novo fone da Xiaomi Um fone bastante completo E também tem Bluetooth 5.3 Já se você quiser comprar este fone Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas duas opções O fone está custando aproximadamente R$308 E o frete é grátis E o que você achou desses fones? Na sua opinião, qual é o melhor custo-benefício? Eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Caso você queira comprar qualquer um desses fones Comenta aí o que você achou de cada um deles Conto com a participação, com o apoio de todos E até o próximo vídeo